Eles estão brigando com ela, porque toda vez ela dá ou só 9 ou só 10. Aí, o Lucas, eu tenho outras notas. Ela sempre dá 10 pra todo mundo e não pode. Vou atrapalhar mais do que pra cima, porque... Entendeu? Ela não consegue... Oi, vida! Ela não consegue ficar normal um segundo de segredo. O que é que você quer? Eu tô ali na minha guerra, gravando ali com meus personagens, entre ele e você. Não, você que é personagem deles. Eu nunca fui personagem, sou Cristiane Castro. Sim, personagem Cristiane Castro. Não, eu não sou personagem. Apenas tô fazendo, dando uma ajuda, como ajudaria ele e ela a se unir, que ele não quer, ela quer ele. Apenas mídia. Eles estão casados há tanto tempo. Eita, por causa da mídia sua. Igual a você. Não, meu amor. Você é mal visto. Nada aí, foi do povo. Isso, Cadeirudo. Isso. A pessoa sem saber o que é uma namorada boa, fica assim, olha aí. Ah, é o único que eu sei que é namorada boa e olha pra mim. Ai, mas eu não sei. Eu sou pergônio, filho. Ela me deu aquela nozadezinha. Oxe. Não, Josi. Chegou minha pôrra aqui, já. Então, eu pego já. Eu sei, mas só que ela não deixa ela quieta, entendeu? Ela tá ótima com o marido dela. Eu falo lá. A participante é ela. Manu. Goiânia é Goiás. A gratidão é o segredo. Canta aí, Manu. Cadê a música, alguém? Tá mandando animada aí. Você já tá doido, ele vai embora, gente. Escolhido a dedo. A gente teve quantos vídeos hoje, Vubu? Mais de 20 mil vídeos que vocês mandaram pra gente fazer o nosso último programa do ano. Especialzinho, do jeitinho que você merece, tá? Então, vai voltando. Vai mandando pra tua família. Pra ajudar a eleger o campeão ou a campeã da noite. E a próxima é ela, Manu. Lá de Goiânia. Goiás. Um beijo pra Goiânia. E ela fala que a gratidão é o segredo. Concordo, Manu. É com você. Gente, pega uma cadeira pra senhora, pra bichinha descansar. Eu também acho que tá valendo. Eu acho que não tem nada aí, fica pegando. E eu acho que ela é feia de todos os ângulos. Ela consegue essa façanha. Mas não tem um milhão ainda. Eita, caralho. Eita, caralho. Um milhão você não tem de seguidores ainda? Ela já perdeu quatro Instagram, gente. Porque ela fala a palavrão, a pessoa denuncia. Já perdeu uns quatro Instagram. Eita, caralho, Instagram. Porque eu falava a palavrão. Mas o meu mestre vai me marcar. Eu vou bater um milhão. Já se querem terminar, eu vou bater um milhão. Sim, não quero mais não. Peça, vem cá. Faça seu apego entre as pessoas. Quem sabe não rola. Gente, meus eternos girassóis. Faça ficar lá pra... Ih, descarregou. Descarregou. Mentiroso. Aí, mas é feliz aí. Ah, pensa aí. Meus eternos girassóis. Olha como é falsa. Faça com que, meu Carlota, me faça bater, bater, bater. Um milhão de seguidores. Eita, minha amiga. Seu risco é falso. O que é você, meu, de multidões? Você me ignorou. Eu não é que doura. E a pena lhe deu de fora, meu amor. Já fazer o seguinte. Eu não sei se eles vão querer que vocês tenham um milhão de seguidores, porque você já aprontou demais. Mas faça seu apego, quem sabe? Meus girassóis. Faça com que, carlinhos. Faça bater um milhão. Que acha, gente? Não. A inveja matou Caim. Sigam com muita força, com muito amor, com muito carinho. Bubu! Sigam, gente. Sigam. Aqui tá o arroba dele. Siga pra ele bater um milhão dele. E podem seguir com muita, 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 muita força. Sem pena. Botem pra quebrar. Que Bubu merece? Salva de palmas pra Bubu! Sigam ela, gente. A bichinha murchou na hora. Tá ali atrás. E a próxima... Ó, pernão... Ela murchou, gente. Ó, e a... Pernão na passada da noite. Ela vai no carvalho. Ela nem saiu. Ela tá com ódio tão grande. Tá aqui até essa hora. Mas quando ela vê que ela foi marcada, ela fica doida. É como ela ficou. Ela tá sem celular. Então ela não viu que eu marquei ela. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bate uma água, Cris. Tá chateada, é? Tá com raiva, Cris? Tudo vai dar certo no final. Primeira vez que eu vejo o Charles Chaplin e o sapatão. Ao vivo e a Corris. Wint! Pode? 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 Pega sopinho. Daí vem atrás. Pare com isso. Pega aí, faça não. Não quer ninguém pensar não. Ô, peraí. Juta. Fica, pa, pa. Fica, pa. Fica, pa. Fica, pa, pa. Fica, pa, pa. Fica, pa, pa. Fica, pa, pa. Fica, pa.